Armas a situação aqui ó, Cracolândia. Agora tá no intervalo do futebol. Solzão quente, uma hora da tarde. Isso parece uma zona de guerra. Meu Deus do céu. Ele tá na criança, professor. Orram pra salvar sua vida. O Filho do Homem tá vindo aí. Jesus de Nazaré. Vocês já ouviram falar dele? Ele tá vivo. E ele tá nas nuvens dos céus pra voltar e buscar sua igreja. Não seja enganado pelo diabo, não perca sua vida. O Filho do Homem tá vindo aí. O tempo da igreja aqui tá acabando. Levanta, pega tua cama e anda. Jesus vai voltar, vai vir buscar a sua noiva. Se prepara. Ei, ei. Tá armando aqui ó. Ei, ei. Tá armando aqui ó. Ei, ei. Ei, ei. Invoca o nome de Jesus. Invoca o nome de Jesus porque ele é bom. Os idólatras estão indo pro inferno porque não conseguem enxergar Jesus Cristo. Deixa a máfia do futebol. Filho do Homem tá vindo aí. Como foi nos dias de Noé? Eles não perceberam. Deixa a idolatria do futebol. Não, o governo tá te enganando. Esse governo do anticristo tá enganando vocês com futebol. Deixa a idolatria. Tá pendurado na escada. Olha lá. O sujeito tá pendurado na escada. É moto? Correndo embora. A gente viveu uma geração que... Que é nada com nada. Tudo é diversão. Se converte porque o juízo tá vindo aí. A Bíblia é um aviso. Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada foi um aviso. Depois da morte segue-se o juízo. Como foi nos dias de Noé? Eles não perceberam. Oito pessoas escaparam do dilúvio e eles não perceberam, disse Jesus. Que isso... Isso vai dar o jantarço. Isso é legal jogar isso. Um... 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 Abre-nos a porta Senhor Abra-nos a porta Senhor Abre-nos a porta Senhor Um par pedra Abre-nos a porta Senhor Pra você ver São Paulo assim Se prepare Porque Jesus está voltando aí Deixa a idolatria do futebol Jesus vai voltar em breve Os citólatras vão herdar o reino de Deus Deixa a idolatria do futebol Jesus está voltando Jesus está voltando Deixa a idolatria do futebol Deixa a idolatria do futebol Jesus está voltando Vai reto o vento É, vai reto Reto a onde que é? Túnel Aqui Abre aí pra mim É pra cá Vai reto Deixa a idolatria do futebol Jesus vai voltar em breve Deixa a idolatria do futebol Até mesmo Deixa a idolatria do futebol São Paulo Jesus vai voltar em breve Sim O reino dos céus Será semelhante a três virgens que Tomando as suas lâmpadas Sair no encontro do oito Cinco levas Cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas Não levaram o aceito em suas filhas Mas as mulheres saindo com as suas lâmpadas E o aceito em retenar Nossa Que elas são E eis que a meia-noite ouviu um circo de amor Aí vem o noivo Sai de sua louca Mas as loucas Quando percebeu que essas lâmpadas se apagaram E na Coteca do Estado E na Coteca do Estado Abre-nos a porta ao Senhor Eu vou ajudar com o indessteno Abre-nos a porta ao Senhor Abre-nos a porta ao Senhor Era tarde do Senhor Abre-nos a porta ao Senhor Quando se prepararam o seu pé Abre-nos a porta ao Senhor Abre-nos a porta ao Senhor Outra aqui Outra cenagoga A música é trata Outra, a gente não sei Jesus vai voltar e vai pegar esse mundo de surpresa Mateus capítulo 24 Haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino Fome, peste e terremoto E Jesus falou, eles não perceberam Tudo no futebol, não perceberam Não perceberam que o mundo está em fome, que está em guerra Não estão percebendo, estão todos cegos pelo futebol Cego pela idolatria, cego pela cachaça Cego pelas drogas, pelo sexo Não perceberam Por isso que somente oito pessoas escapou do dilúvio Por isso só três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra Morreram Morreram porque foram imprudentes Não tinham azeite Não tinham azeite, foram imprudentes Não buscaram salvação Foram nécios Foram nécios Foram nécios Não procuraram Jesus quando tinha tempo Perderam o tempo, perderam o tempo Perderam a vida eterna Correndo atrás de cachaça, de drogas É, depois da morte vai para o inferno Se não se converter Imagina É, depois da morte vai para o inferno Correndo atrás de cachaça, de drogas O que é que está acontecendo? Jesus vai voltar em breve Acho que ele está mandando ir pela Dutra Estádio de futebol Vou rodar para a portuguesa Dutra faixa 2 e 3 Dutra faixa 3 Acho que a 3 é essa aqui Tá, tá Tchau 5, 2 que não pariu Se eu estou no pecado Vai sair ao encontro do Deus O meu nome do céu Vai ser abraçado É quase meia-noite Jesus está acordando Como estão suas restes Os talentos estão usando É quase meia-noite E você ainda morrindo Cadê o teu ambiente Os portais estão se abrindo É quase meia-noite Deixa a idolatria Deixa as drogas Jesus Cristo vai voltar em breve E você ainda morrindo E você ainda morrindo É quase meia-noite E você ainda morrindo E você ainda morrindo É quase meia-noite E você ainda morrindo E você ainda morrindo Actechno Essa é a idade Uma idade E eu via onde E não levar as caixas pro irmão Kaique arrumar pra mim Tô meio churrado E não levar as caixas pro irmão Kaique Vai sair ao encontro do ano O termo nos céus vai ser abraçado É quase meia-dais O tempo nos está voltando Com o resto da sua letra diz Os cabelos estão usando É quase meia-dais E você ainda dormindo É quase meia-dais E o Tietê é vazio e sujo Nossa Outro estádio de futebol aqui É quase meia-dais É quase meia-noite Os coliseus romano Pra jogar os cristãos lá dentro É quase meia-dais 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 Na Santa Virgênia Lá no centro onde eu estava O cara cobrou 450 reais Pra arrumar duas caixas lá E só fez besteira É Aí o irmão falou que arrumava E consertou a besteira Que o outro fez lá Então Graças a Deus aí Pela vida do meu irmão Por isso que Estou trazendo aqui É longe Mas vale a pena O problema não vai ser Ontem em Rolão Que vai enganar Também Deus abençoe a irmão Se o nome de Jesus aí E olha pra ser abençoado Aquele Caíque também Pra eles continuarem usando a vida dele E aí Obrigado